Essa é pra tocar no paredão Pois é, eu tô viciado em ti Então, menino, eu preciso de vanser aqui Baby, já faz um dia que não te vejo aqui Vem cá, rebola essa rava pra mim Me chama pra dançar, começa a rebolar Quando não te vejo, eu fico só pensando em ti Por isso vem pra cá e tenta disfarçar Eu sei que você tá afim de mim Vem cá, bebê, vou te dizer Que hoje você não escapa Vem cá, bebê, vamos fazer Aquele amor de madrugada Eu tô doido pra afrontar Dedé, desce bem devagar Com jeitinho eu vou te ensinar Vem que eu vou te deixar louca Eu tô doido pra afrontar Dedé, desce bem devagar Com jeitinho eu vou te ensinar Vem que eu vou te deixar louca Pois era, eu tô viciado em ti Então, menino, eu preciso de vanser aqui Baby, já faz um dia que não te vejo aqui Vem cá, rebola essa rava pra mim Vem, vem, vem Me chama pra dançar, começa a rebolar Quando não te vejo, eu fico só pensando em ti Por isso vem pra cá, nem tenta disfarçar Sei que você tá afim de mim Vem cá, bebê, vou te dizer Que hoje você não escapa Vem cá, bebê, vamos fazer Aquele amor de madrugada Eu tô doido pra afrontar Dedé, desce bem devagar Com jeitinho eu vou te ensinar Vem que eu vou te deixar louca Eu tô doido pra afrontar Dedé, desce bem devagar Com jeitinho eu vou te ensinar Vem que eu vou te deixar louca Eu tô doido pra afrontar Dedé, desce bem devagar Com jeitinho eu vou te ensinar Que eu vou te deixar louca Eu tô doido pra afrontar Dedé, desce bem devagar Com jeitinho eu vou te ensinar Vem que eu vou te deixar louca Eu tô doido pra afrontar Um beijinho eu vou te ensinar Eu tô doido pra afrontar Com jeitinho eu vou te ensinar